Música Vira e mexe a gente sempre tem uma notícia envolvendo o governo com games aqui na central A gente costuma trazer as últimas novidades e na maioria das vezes são novidades não muito boas Algum deputado tentando proibir jogos por serem violentos Alguma senadora falando abobrinha de que jogos virtuais não podem ser considerados esportes de fato Só que de vez em quando a gente também tem notícias boas, como é o caso desta vez Porque galera, quem fala que vocês é o Lion da Central e agora eu e o White nós vamos contar pra vocês uma história recente Em que o presidente da república atual, Jair Bolsonaro, tá entrando em contato com o ministro da economia, o Paulo Guedes Pra ver de abaixar impostos sobre videogames, cara A gente já falou disso recentemente aqui na Central, mas isso é outro tweet recente, outro bate-papo que rolou E cara, parece que ele tá realmente interessado em abaixar os impostos desse setor que, vamos falar real, ia ajudar muito a gente, não é mesmo? Pois é cara, a gente tá aí num país onde a gente paga imposto pra caramba em tudo que é coisa Aí quando a gente vai jogar nosso Minecraft aqui, né cara, 4K O que acontece? Tem que pagar 4K de imposto, aí é complicado, mano Todo lugar tem um impostinho Então o presidente, a gente já percebe que ele tem aí uma longa jornada gamer Porque a gente percebe aí pelas internetas que ele tem aí um monte de tweet e também um monte de foto E jogando VR ainda, porra, o VR, mano, o cara é viciadão Então é muito da hora isso, ainda mais porque estamos chegando aonde, Lion? Nova geração de consoles E pensando em jogos e pensando em consoles, a gente não quer pagar 4K, né? No Playstation 5 e nem 4K no próximo Xbox Exato, então ter essa redução de impostos seria perfeito E é o que eu falei, a gente já falou disso antes, mas cara, parece que esse novo tweet dele Mostra que ele tá realmente bem interessado nesta proposta A gente vai explicar tudo, só que antes eu gostaria de te convidar a se inscrever aqui na central E clicar no sininho de notificações A gente posta dois vídeos por dia de diversos assuntos do YouTube Portanto, não se esqueça de se inscrever e seguir a gente pra não perder os nossos uploads A gente posta ao meio-dia e às sete da noite, beleza? Alço, uma coisa A gente sempre teve um canal secundário que a gente, na verdade, deixou abandonado, né White? Que era o Central Games, cara E lá a gente postava alguns vídeos de gameplays, algumas coisas aleatórias E cara, com o passar do tempo, a gente acabou abandonando aquele canal O que está acontecendo é o seguinte, galera Agora, nós, né, inspirados pelos memes geniais que vocês mandam pra gente no Twitter E sempre mandando, né, a grande majestuosa story aí nos comentários Mandando pau genial, mandando cu do peru aí nos comentários A gente se inspirou e agora a gente vai mudar a Central Games para Central Memes Olha só, a gente vai pegar e vai mudar o canal, agora vai se chamar Central Memes E lá nós vamos postar todo dia as montagens e os melhores memes que vocês fizerem e mandarem para a gente no Twitter Portanto, se você quiser aparecer aqui na Central, agora você tem a opção Faça o seu meme, mande pra gente no nosso Twitter Os Twitters estão sempre na descrição dos nossos vídeos, das nossas redes sociais Envia pra gente, se o seu meme for bom, a gente vai baixar e upar no Central Memes Com os devidos créditos dados para você Então é a sua oportunidade de você fazer um meme, conseguir umas gargalhadas, likes e também aparecer na Central Cara, todo mundo sai vencendo E já vai lá e se inscreve, né, no Central Memes Vamos ver se a gente consegue botar sem calar hoje Eu acho que é meio difícil, mas eu confio em vocês, né Galera, então dá uma checada lá, Central Memes, o link vai estar na descrição E não esqueça de participar se você curte fazer alguns memes bizarros Beleza? Então galera, vamos entender essa história de redução de impostos sobre games Mas antes, você já conhece a Majestuza Store? A Majestuza é uma loja feita de paixão de gamers para gamers Os produtos são únicos e o frete é totalmente na faixa Se liga nessa coleção dos Vingadores Tem luva do Thanos, boneco pop, diversas mochilas e blusas dos heróis Dá uma checada na Majestuza Store, link na descrição O que acontece é que no último dia 27 de julho O presidente Jair Bolsonaro foi em sua rede social do Twitter E fez o seguinte post Após lerem em meu face o apelo do leitor Vinicius M. Telles Pedindo para baixar impostos sobre jogos eletrônicos Resolvi consultar nossa equipe econômica Atualmente o IPI varia entre 20% e 50% Ultimamos estudos para baixá-los O Brasil é o segundo maior no mundo neste setor Então cara, dá para ver que de fato Não é só uma coisinha assim para chamar atenção Realmente o Bolsonaro deu uma olhada em questão de mercado de jogos aqui no Brasil E não dá para negar cara, a gente é basicamente o maior da América Latina Somos um dos maiores do mundo, o segundo maior mercado do mundo em questão de jogos Então não dá para negar que neste setor a gente precisa ter uma atenção a mais em questão de impostos Em questão de facilitar a entrada da mercadoria no país E não dá para negar cara, a gente está falando de uma indústria que hoje em dia movimenta mais grana do que filmes Cara, videogame movimenta bilhões, bilhões de dólares anualmente Então, apesar da gente ainda ter uma visão um pouco antiquada de videogames Tem gente que acha que videogame não é arte, mas você estava falando de filmes aí Tem jogos de videogames que estão sendo produzidos nesse exato momento Que estão custando mais do que o próprio avatar, o filme Então assim, eu acho que é uma forma de arte também E é melhor parar de ter esse preconceito, as pessoas tem muito ainda Exato, a gente ainda tem uma velha guarda que ainda não encara a realidade que videogame é mais do que um joguinho para criança Que na verdade é uma arte de fato, é um negócio, é um mundo completamente diferente E é importante a gente ter, pelo menos na política, perspectivas que estão de acordo com essa realidade Um debate muito interessante que rola aqui na Central Direto É pessoas falando que o governo não tem que se meter em videogames Eu vou falar que eu compactuo com esse pensamento Eu também acho que o governo não tem que ficar metendo o dedinho em jogos Só que não dá para negar, cara, que a gente tem questões de impostos, regulamentação, leis E isso é uma coisa que não dá para fugir A gente não vive numa anarquia Então, chega um ponto que é melhor a gente tentar dar as mãos E tentar fazer com que o processo role da melhor maneira possível Do que tentar evitar É o que acontece, por exemplo, com os esportes Naquele vídeo que a gente estava falando da senadora Tinha até gente falando bosta da gente Que, ai meu Deus, a Central quer foder os esportes A Central quer que fiquem regulamentando tudo Mas é aquela coisa Isso vai ser regulamentado mais cedo ou mais tarde Se a gente estiver agora, regulamentando Em parceria, batendo papo com empresas Com senadores E tentando fazer uma ligação gamer Que beneficia a todos É muito mais prazeroso É muito mais vantajoso Do que simplesmente deixar os caras lá em Brasília Que não sabem fazer um ó com o cu E, de repente, eles estão tentando regulamentar jogo Mexer em pôs de jogo Senão que eles não sabem nada do assunto Portanto, galera Eu acho interessante a gente ter esses debates A gente falar sobre isso E tentar expor nessa perspectiva Independente se você acredita ou não Que o governo tem que se meter Porque a realidade é O governo vai se meter O governo se mete em tudo Então, pelo menos, vamos tentar dar a nossa perspectiva E mudar isso um pouco, né? Sim, também tem a questão de Que a gente é muito contra aqui A questão de lootboxes E cassinos E jogos de azar Dentro dos videogames Onde você compra uma coisa E você roda ela Com a possibilidade de ganhar o que você quer E, pensando nisso As empresas estão, tipo Extremamente abusivas Ao passar do tempo Tipo, cada vez mais Tá piorando E chegou um momento Que os governos mundiais No Reino Unido Na Bélgica Que eles estão começando A pensar em proibir isso Na Bélgica já é proibido Alguns outros países também já são E o Reino Unido agora Tá bem forte nessa questão Pra também proibir Né? Então, assim Ah, o governo não deveria se meter nisso O mercado tem que regular Mas, mano Eles estão vendendo jogos de azar Pra menores de idade Sim Comprando coisa no joguinho de futebol lá Gastando as fortunas dos pais, velho Pegando cartão dos pais Crianças de menos de 10 anos de idade Você acha mesmo que o governo Não tem que se meter nisso E proibir essas porra? A gente tá tentando De todas as formas Fazer isso sem o governo Mas chegou num limite já Que a gente não consegue mais fazer nada, velho Já extrapolou o bagulho A gente já tá pedindo Por favor, bane essa bosta Tá ligado? É É tipo isso, tá ligado? Eu também acho que Quanto menos governo, melhor Mas tem certas coisas Que às vezes não dá mais Pra conseguir manter só a gente, né? Porque vamos falar a realidade O mercado tem que ser livre Ele tem que se regulamentar sozinho Mas chegou num ponto Que essas empresas safadas De videogames Elas tão cagando Se a gente aprova ou não Se a gente boicota ou não, cara A gente já tá boicotando E falando mal Dessas empresas Há anos Há anos E não muda, velho Então Se a gente tenta e não vai Então Que a lei faça por onde Que os políticos Metam essas leis E proíbam essas merdas Pra obrigarem eles A parar com isso Porque na boa, cara É cassino É jogo de azar Legalizado para a menor edidade Não, e quanto E quanto mais tempo passa Os jogos tão vindo cada vez piores Menos completos Hoje você compra um terço do jogo Depois tem que comprar dois terços Então Pelo amor de Deus, né? Tá cada vez pior isso E outra, né? Falando sobre impostos Voltando um pouco, né? A questão das empresas aqui no Brasil Porque olha só O IPI, né? O Imposto Sobre Produtos Industrializados No Brasil É super alto E ainda tem burocracia pra caramba Tem muita coisa aqui pra pagar, velho Os caras fugiram Então olha só A gente tem O segundo maior mercado Segundo o Bolsonaro No tweet dele E mesmo assim As empresas não estão aqui Por quê, velho? Isso é ridículo, tá ligado? É muito caro, velho É muito caro você comprar coisas no Brasil Então a gente ter uma redução Desses impostos Que atualmente é entre 20% e 50% Seria extremamente benéfico É uma coisa que a gente precisa ter de fato É um debate que precisa rolar Tanto é que O Vinícius O cara que entrou em contato com o Bolsonaro Fez esse apelo no Facebook dele Foi lá e comentou Que Precisava baixar os impostos E aí o próprio Bolsonaro virou e falou Vou falar com o Paulo Guedes Paulo Guedes Que é o ministro atual da economia Então a gente vê que O Bolsonaro Está entrando em contato com o Paulo Guedes Está justamente pesquisando E buscando informações De como reduzir esses impostos E cara A realidade é que isso vai beneficiar o mercado De uma maneira ou de outra Com uma redução desses impostos A gente vai aumentar o interesse Das companhias externas A gente vai facilitar a entrada desses produtos E vai baratear tudo Ou seja, a gente vai poder consumir mais Movimentar mais dinheiro E fazer com que o Brasil se torne Ainda mais uma potência Em questão de jogos Porque vamos falar a real A gente consome muito Mas produzir A gente ainda é meio fraco Em questão de produção de games A gente ainda está pegando Os estúdios brasileiros São poucos ainda Isso Então isso daqui Seria um incentivo maravilhoso A gente precisa disso Tanto é que Diversos internautas Também foram lá E comentaram Sobre esse tweet Do Bolsonaro Entre alguns destaques A gente pode ver Por exemplo O Gordox Streamer de League of Legends Que ele foi lá E apoiou O post do Bolsonaro Falando boa presida E também a gente teve Perspectivas contrárias Como por exemplo O youtuber Hal Que foi e comentou Dizendo que Atualmente O preço dos jogos De videogame É o nosso maior problema Né o babaca Deixando claro que Vamos falar a realidade De fato Existem problemas maiores No Brasil Temos outras coisas Bem mais interessantes Para falar A questão de segurança A questão de hospitais Educação Mas vamos falar A real né White Quando que a gente fala Sobre videogames Em questão de política Saca Quando tu viu Um governo anterior Dando tanta ênfase E importância Para os videogames Como agora né E ênfase E importância Inclusive em facilitar O nosso hobby E melhorar esta indústria Então é aquela coisa Concordo Tem coisa mais importante Mas qual o problema Da gente ter esse diálogo E a gente ter Esse movimento Para abaixar os impostos Apesar de concordar Tem coisas mais importantes Mas não acho que É babaquice do Bolsonaro Eu não acho que tem que ignorar Tem esse diálogo É exato Não tem porque ignorar Esse debate Não é mesmo E aí também A gente teve outra perspectiva Que chamou a atenção Que foi o do youtuber Leon Né Do Coisa de Nerd O Leonzinho Não confunda com o Leon Senhoras E ele disse né No Twitter Que sobre o governo Reduzir o imposto Sobre os jogos Pode ser que isso Não se converta Diretamente em benefício Para o consumidor Atualmente as distribuidoras Vendem mais barato No Brasil Eles simplesmente aceitam O lucro menor Por unidade vendida Os jogos no Brasil Têm quase o mesmo preço Que os Estados Unidos Ele não foi contra Totalmente Ele falou que ia ser bom E nem bom nem ruim Que ia ser bom Mas não ia ser tanto Isso Que ia ser bom Mas não tanto E Ah cara Apesar de eu compreender A perspectiva dele Eu acredito que Independente disso Eu acho que Essa redução do imposto Abriria sim Uma margem Para as empresas Trazendo os games De forma mais barata Eu também acho E ganhar em questão De quantidade Porque o Brasil É um país gigante Com milhões e milhões De consumidores De videogame Portanto Eles não precisam Necessariamente Tacar o preço Lá em cima Apesar da redução De imposto Tacar o preço Lá em cima Para ganhar Em valor E sim Eles podem abaixar O preço De acordo com O nível de imposto E ganhar em quantidade Não é mesmo? Porque afinal Somos um dos maiores mercados Também tem a questão Do preço Ele está comparando Dizendo que o preço No Brasil É quase a mesma coisa Que nos Estados Unidos Mas e o poder de compra? Até tem um tweet aqui Do Kill Server Falando o seguinte Você esqueceu esse cálculo Aqui no Brasil Se ganha 4,53 a hora No caso 1,20 em dólar E nos Estados Unidos O cara ganha no mínimo 7 dólares a hora Então assim Lá os caras ganham Muito mais E pagam 60 dólares No jogo Então independente Se aqui é o mesmo preço Que lá Olha quanto é o salário mínimo Dos caras lá E o salário mínimo Da gente aqui Então sim Eu acredito que Iria baixar o jogo No Brasil também Com certeza Até uma questão De facilitar O consumo No país E como você falou Se você pega Para ver A renda média Americana Versus a renda média Brasileira É um absurdo Que a gente paga De jogos aqui no Brasil Entende? Não é nem uma questão De trazer para real Trazer de dólar Para real É uma questão De impostos E a questão Do estilo de vida Americano Que é muito mais Confortável Do que o brasileiro Para a gente manter Esse hobby Manter essa paixão Que são os videogames Então não dá para negar Eu acho que tenho certeza Que se essa redução De impostos Sobre videogames Rolar Algo que está sendo debatido Há diversas semanas A gente já trouxe isso Recentemente Sobre a redução De dispositivos eletrônicos Lembra? Alguns meses atrás Que estava tendo esse debate E aí o Bolsonaro Inclusive falou Que também ia incluir Videogames Eu acho que esse outro debate Agora falando especificamente De jogos com o Paulo Guedes Pode trazer Grandes frutos Para o Brasil Grandes frutos Em questão de Redução de impostos Melhorar o mercado E fazer com que A gente tenha Um destaque maior De videogames Pelo menos Que as empresas Voltem para o Brasil De fato né cara A galera não está querendo Trazer a Nintendo Aqui para o Brasil de novo Que eles estavam fazendo Por favor Está muito caro Exato Olha só É uma oportunidade Portanto galera Qual que é a sua opinião Em relação a esse posicionamento Do governo Bolsonaro A ser Digamos Positivo Em relação a videogames Querer abaixar Esses impostos Se juntar com o ministro Da economia Paulo Guedes Para estudar A diminuição de impostos De games eletrônicos Deixe a sua opinião Deixe a sua opinião Nos comentários Eu quero saber A perspectiva De vocês Em relação a esse debate Beleza Não se esquece também De se inscrever E clicar no sininho De notificações Para não perder Os nossos próximos Uploads E também De ir lá E se inscrever No Central Memes Manda os seus memes No Twitter Para a gente E vai que você aparece lá É mesmo Galera Enfim Quem falou que vocês Foi o Lion e o White Muito obrigado Pela sua atenção Eu espero que vocês Tenham um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha E até mais Valeu